Quando estruturamos este curso tentamos que cada formador desse um aporte daquilo que está mais ligado do ponto de vista profissional, quer na sua prática clínica, quer enquanto até atleta. De uma parte inicial mais técnica sobre avaliação de necessidades energéticas, avaliação antropométrica e toda a parte do treino com o Mário Simões e comigo, falar da parte de compressão corporal e de performance com o Vitor Hugo e depois principalmente este módulo final com o César Leão, que está muito ligado, quer enquanto nutricionista, quer enquanto atleta aos esportes de endurança, o Filipe também enquanto nutricionista de muitos atletas, de muitos bodybuilders. Acredito que com este curso os profissionais ficam capacitados para fazer uma intervenção baseada na evidência científica, tendo em conta todas as condicionantes do atleta, qual é o seu objetivo, qual é o seu tipo de treino e quando disposto está a levar a sério uma alimentação muito específica para a prática desportiva. Relativamente aos profissionais do desporto, apesar de não ser a profissão específica para a elaboração de planos alimentares, têm que ter um conhecimento de base para poder responder algumas perguntas. Sabermos que estamos a fazer algo que tem evidência por trás, que está baseado na evidência, vai nos dar outro esporte, vai nos dar outras garantias de resultados e vai nos dar mais confiança quando lidarmos com atletas. Um treino muito bem estruturado, se não for acompanhado de uma alimentação ou de uma nutrição correta, não irá ter os mesmos efeitos. Consigo agora entender de que forma é que as pessoas mais experientes nestas áreas aplicam estes conhecimentos teóricos. O facto de eles conhecerem quais os melhores autores, quais são as publicações que nós nos devemos centrar mais, isso para mim pessoalmente é algo que eu não encontro mais na minha formação, mas a experiência, sobretudo, que eles conseguem cruzar, porque eles estão no campo, trabalham no campo, eles são investigadores, juntam as duas coisas e isso é notável e é único. É muito difícil estar a par de toda a informação, com redes sociais, com sites, com blogs, e aquilo que tentamos aqui fazer foi reunir tudo aquilo que tem evidência científica. O que eu levo de mais valioso nestas 40 horas de formação é a certeza que ainda há muito para fazer, sabia que eram os mais competentes na sua área, no entanto, a mais-valia aqui está no facto de eles terem aberto a sua prática e terem exposto por completo a forma como aplicam estes conceitos teóricos, que para mim foi excepcional.